Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do CDR de 2020, 2ª edição. Questão 29 que diz o seguinte. Um elevador hidráulico, importante instrumento usado em oficinas mecânicas para levantar automóveis. Um elevador, construído na base do princípio de Pascal, é composto por dois êmbolos de diâmetros T1, D e 2D. Bem, se ele tem D, ele tem R. Se ele tem 2D, ele tem 2R, porque a gente vai pensar em termos de área, fica mais fácil pensar em termos de raio. Foi usado para levantar um carro de massa M. Uma força F foi aplicada no menor êmbolo, com o objetivo de manter o carro de massa M suspenso pelo maior êmbolo. Sabendo que a aceleração da gravidade vale G, o valor da força F para manter o carro suspenso vai ser igual a... Bem, desenho um esqueminha aqui. Desculpa, o desenhar do carrinho e os esquemas não precisam ser perfeitos, basta te ajudar a compreender a realidade. Uma das coisas que a gente aprende é isso. Ainda bem, porque se eu fosse ter que viver de desenho, eu estava morto. Então você faz uma força F aqui, que sustenta esse carro que tem o piso M g. Bem, o que acontece no elevador hidráulico é que a pressão do lado de cá, que eu vou chamar de p1, é a mesma pressão que tem na mesma altura aqui em p2, por pascal. Bem, pressão é força sobre área. Não vou botar setinha na cabeça porque a gente está pensando em termos de módulo a partir daqui. Então, π multiplica Rzinho ao quadrado. Vai ser igual a M g, mais uma vez, não precisa ser setinha na cabeça porque eu estou pensando em termos de módulo, e multiplica π 2R ao quadrado. Não esquece de colocar os parênteses aqui, né? Senão papai, titia, mamãe, todo mundo vai ficar chateado contigo, né? É fundamental para poder a questão ser bem feita. Então, já vou cortar o π com π daqui e vai ficar F dividido por R ao quadrado vai ser igual a M g dividido por 2 ao quadrado 4, R ao quadrado e R ao quadrado mesmo, e eu posso cortar aqui. Então, a força tem que ser M g dividido por 4. Vai lá, marca a litra A de anarquia, e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, isso aí acontece porque se trata de uma relação quadrática, né? A relação tem a ver com área. Então, se alguma coisa dobra, você tem que esperar que a outra coisa quadruplique, né? E assim por diante. Vou ver se eu deixo um card aí falando sobre relações lineares, quadráticas e cúbicas, beleza? Bem, é isso. Aula todo santo dia. Deixa o like para fortalecer o trabalho aqui do velho. Compartilha com os amigos se gosta, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, não deixe de dar uma olhada na descrição do canal, onde tem um drive com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele abraço.